Sala VIP totalmente de graça! Fica nesse vídeo que até o final eu vou te ensinar que não precisa pagar anuidade, não precisa ter taxa, não precisa gastar rios de dinheiro para conhecer Sala VIP. Esse daqui é mais um hack aqui do canal, para quem não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes, então inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos que esse vídeo vai direto ao ponto. Já pensou em comer nas melhores salas VIP e também poder beber e não gastar rios de dinheiro? Uma coxinha com uma água sem gás no aeroporto, principais aeroportos do Brasil, custa mais de R$40,00, chegando a R$60,00. Isso mesmo! E se você for querer comer, tomar milkshake, hambúrguer, ficar ali 3, 4 horas esperando o seu voo, você vai gastar muito mais. Mas trago aqui a solução, você colocando o cupom IDEASVIP e abrindo a conta da Nomad, você vai ganhar, além de R$40,00, você vai ganhar um acesso exclusivo à Sala VIP. Lembrando que a promoção é válida até o final do mês de setembro, 30 de setembro de 2024. Você abrindo a conta, você tem até 15 dias para fazer um depósito de R$500,00, que você vai gastar nas suas viagens e você vai ganhar R$40,00 de cashback e também o acesso à Sala VIP. Lembrando que o acesso à Sala VIP vai até o final do ano. Isso mesmo! Então abra já a sua conta, dá uma olhadinha também na descrição. E aqui, ideias VIP. Colocando ideias VIP ou usando QR Code, você vai direto, vai abrir a sua conta da Nomad, não tem anuidade, não tem taxa de manutenção e é só você colocar os R$500,00. Depois você pode tirar, se não gastar tudo na sua viagem ou se não for viajar para outros lugares, mas você vai ter acesso exclusivo à Sala VIP da Nomad Laude, que fica lá no aeroporto de Guarulhos. Gostou da dica? Então inscreva-se no canal, ativa as notificações e não se esqueça, use o cupom ideias VIP até a R$40,00 de cashback, sem taxa de manutenção, sem anuidade e com direito à Sala VIP. E mais um hack, vai viajar com a família? Faça todo mundo abrir a conta, porque as três pessoas, quatro pessoas, independente de quantas pessoas estiverem viajando, vão conseguir acessar a Sala VIP também. Super simples, fácil, seguro e direto ao ponto. Valeu, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui!